Para quem estuda ou trabalha na rede municipal de educação em governador Vladares, está chegando a hora do retorno presencial das atividades. A volta está prevista para ser realizada na próxima quarta-feira, dia 3 de novembro, depois do feriado. Segundo a prefeitura, pais ou responsáveis vão poder escolher mandar ou não as crianças e adolescentes para a escola. A reportagem está aqui, pode balançar. Após uma determinação do governo do estado que permite o retorno integral nas escolas municipais das cidades mineiras, governador Vladares aderiu e já estabeleceu uma previsão para que as escolas do município possam voltar a receber 100% dos estudantes matriculados. Até então as escolas estavam trabalhando com revezamento ou apenas pelo sistema remoto. É o caso da escola municipal professora Laura Fabre, no bairro Jardim IP. Nós estamos trabalhando com revezamento em algumas turmas e nós temos duas turmas, duas séries, que é o segundo e o quinto ano, que está vindo todos os dias. Não existe revezamento, isso por uma necessidade, uma questão pedagógica, uma conveniência pedagógica, que achou necessário que o segundo e o quinto ano viessem toda semana. As demais turnos, que é o primeiro, o terceiro, o quarto, os sextos e os sétimos anos, eles fazem revezamento semanalmente. Nessa escola municipal existem 789 alunos matriculados. Deste total, cerca de 500 estão estudando pelo sistema híbrido, revezando entre aulas presenciais e remotas. E mesmo com pouco mais de 60% dos alunos frequentando as aulas, a escola vem se preparando desde o início do ano, para receber 100% dos alunos. A gente já está fazendo essa organização desde o início do ano, de acordo com o que vai chegando as orientações, a gente vai se adequando. Da mesma forma, agora com essa nova orientação do 100%, nós ainda não recebemos nada oficial. Então, já estamos preparando, já estamos organizando, na verdade, nós temos aqui em torno de 509 alunos presenciais. A coordenadora pedagógica da escola espera receber os alunos e bons resultados com a volta do ensino presencial. O nosso trabalho está sendo assim, com todos os cuidados necessários, o protocolo de segurança, quanto à higienização e quanto ao distanciamento. Esse trabalho a gente já está fazendo desde o início do ano, de acordo com o que vai acontecendo, vai vindo as orientações, os protocolos, as mudanças. A gente vai se adequando também a essa questão. Ainda não há um comunicado com a data oficial, mas o retorno nas escolas está previsto a partir do dia 3 de novembro, próxima quarta-feira. De acordo com o secretário municipal de educação, ainda ficará a critério dos pais, ou responsáveis, permitir o retorno dos filhos. O governador Valadares, ela saiu na frente no Brasil inteiro com as aulas na TV aberta. Então, nós temos nos dois canais de TV do município, as aulas normais, com elevado padrão de qualidade, onde o pai que não quiser mandar o filho, nós vamos ter que respeitar. Existe uma autorização, mas a gente tem que respeitar o desejo dos pais também, que entenderem que a segurança do filho é maior com ele em casa. Alunos e profissionais da educação deverão seguir todos os protocolos de enfrentamento ao novo coronavírus, como o uso de máscaras e álcool em gel. Para o secretário de educação, essa medida será um grande avanço para a educação pública, que foi bastante prejudicada desde março de 2020. A aglomeração, ela vai acontecer na escola, não tem como evitar, gente. Não adianta ser hipócrita de que vai ter, mas o uso de máscara é obrigatório, álcool gel, à disposição dos alunos, para que eles possam voltar a viver e a conviver. Isso é muito importante até para o estado psicológico dos alunos. Outra notícia foi divulgada pelo governo do estado sobre o retorno 100% presencial, que será obrigatório nas escolas estaduais. As quase 3.600 escolas da rede pública estadual de Minas Gerais já se preparam também para receber os quase 2 milhões de estudantes, também a partir do dia 3 de novembro. Essa decisão foi tomada em virtude da queda de incidência da Covid-19, diminuição do número de mortes e queda de ocupação nos hospitais públicos do estado.